Olha pra você do Comprealto, mais uma vez, Alge Multimarcas. Estou aqui com o Toninho, com o Antônio, que vai trazer pra você o endereço da loja aqui da Comendador. Comendador Wetter, 1322 Vila Carvalho. Telefone pro pessoal de casa, Toninho. 99711-9476. É o celular pra você fazer um contato rapidinho e fazer um bom negócio. Ofertas na tela pra você, confira. Vamos começar com esse Ford K, que é lindo. Ford K, única dona, baixa quilometragem, 38 mil quilômetros, completasso. Preço especial nesse Ford K, 22,900. Honda Fit, lindo esse carro econômico. Honda Fit, ele é 2005, 1.5, mecânico, completíssimo, somente 21,900. Olha que Palio lindo nessa tela. Palio Fireflex 1.0, na cor prata, 2005, somente 13,900. Pra fechar na Comendador, esse Corsa aqui também é bacana. É o Corsa Hatch 4 Portas 2002. Uma pequena entrada aí, mensais, de somente 390. Só 390 reais mensais desse Corsa. Legal demais a parcelinha pequenininha. Mas Toninho, o pessoal em casa não tiver entrada, como é que você faz? Olha, pra quem não tem entrada e quer sair de carro novo esse final de ano, pode vir pra loja. Acharemos um meio, um caminho pra você adquirir um novo carro. Mesmo que você não tenha cartão de crédito, não tenha talão de cheques. Aqui você vai comprar. Na Álgimo de Marcas. Eu fui pra Rua 7 de Setembro. Vem comigo. A ADC Comendador, cheguei na Rua 7 de Setembro, 517, nesse pátio lindo, cheio de ofertas pra você. Auge Multimarcas, aqui no centro da cidade. Confira as ofertas agora. Um carro mais lindo do que o outro. Olha que saveiro bacana, CL 1.6 2012, hein? Essa tem alarme, acondicionado, direção hidráulica, protetor de caçamba, prontinha pro trabalho. Preço especial de R$ 27.300, só R$ 26.900. Agora tem Fox Plus pra você do Compre Alto. É um 2005 1.6 na cor preta. Carro super novo, em baixa quilometragem, totalmente revisado. É flex com um ótimo preço pra você e pra sua família. De R$ 21.700 por R$ 20.500. Auge Multimarcas na 7 de Setembro e as melhores ofertas pra você. Olha que palho lindo, LX sensacional 2011, já tá na sua tela, hein? Esse carro é completo, é o único dono. Apenas 39 mil quilômetros rodados com manual e chave cópia. Então, sem detalhes, venha conferir aqui na loja. De R$ 24.600 por R$ 23.900. C4 Palas, esse carro é lindo, hein? É um GLX 2.0 Metálico 2010. Carro automático, flex, completão. Único dono, revisado, super oferta de feriado pra você. É, de R$ 31.900 por R$ 29.900. Pra fechar, olha que caminhonete linda. É uma L200 Outdoor 2.5, 2009, qualidade Mitsubishi pra você. É diesel, super econômica, cabine dupla, completona, pronta pra viajar. Vai chegar às férias e você vai viajar de carrão aqui na Auge Multimarcas. Oferta de Natal de R$ 56.900 por R$ 54.900. Não perca tempo, não. O telefone tá na tela pra você. 34 11 21 11. Você no Auge, aqui na Auge Multimarcas. Vem pra cá! 35 11 21 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 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 24 25 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 26 25 26 26 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 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 30 30 29 29 29 29 29 30 29 29 30 29 29 29 29 29 30 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 31 29 29 29 30 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 31 30 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 31 30 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